A Nayara Moura está na central de flagrantes, para onde foram levadas as pessoas presas, os aparelhos apreendidos. Nayara, aumentou o número de vítimas ou tem pessoas registrando ocorrência? Como é que está a situação aí? Boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Aloares, pois é, as vítimas estão vindo aqui, tem que fazer esse registro realmente antes do boleto de ocorrência pra poder conseguir resgatar esse aparelho, né? Eu estava conversando um pouquinho com o delegado aqui, o Carlos Eduardo, que estava me falando que, na verdade, virou um negócio, né, Aloares? Goiânia tem muito evento e só esse mês, assim, puxando o final do último mês pra cá, foram quatro finais de semanas com grandes eventos na cidade e realmente esses criminosos se aproveitam dessas grandes aglomerações pra poder cometer crimes. Eu vou conversar mais aqui com o delegado Carlos Eduardo Florentino, que ele vai explicar, inclusive, pra quem foi vítima de furto de celular em show, como que faz pra resgatar esse aparelho? Primeiro, vocês, delegado, conseguiram, na verdade, achar, né, prender os receptadores, perdão, ou seja, quem fez a encomenda desses aparelhos? Boa tarde. Exatamente, como você já havia colocado, se trata de um comércio, né, lucrativo, em razão dos valores dos aparelhos de celulares. Quem fez a encomenda já estava ciente de onde que é que iria pegar, colocou os aparelhos de celular em um determinado ônibus e saiu pra outro ponto de ônibus pra poder não ser pego na saída de Goiânia. Só que uma das vítimas, que estava com o dispositivo rastreando, conseguiu acompanhar a movimentação do ônibus, avisou a polícia militar, a militar abordou eles na posse dos aparelhos. E qual que é o aparelho que é alvo? Tem algum específico? São os mais caros? São os iPhones, por exemplo, que são aparelhos que chegam aí a valer 9 mil reais, 8 mil reais. Qual que é o alvo desses bandidos? Ou não tem um critério? Não, existe um critério, principalmente os mais caros. Assim, a partir dos iPhones, dos 11 pra cima, até esse recente aí do 15, que embora sejam poucas pessoas que adquiram, mas todos eles da marca iPhone, e todos os Samsung de última geração, os da classe premium, são os alvos das investidas dos criminosos. Ontem, ontem não, no dia do show, por exemplo, um grupo de pessoas específicas sofreu um arrastão, um monte de empurra, 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 que são os relatos das vítimas, e aí de repente, depois que cessou esse empurra, empurra, caçaram os aparelhos celulares no bolso, ou na bolsa, e não encontraram mais. É, na verdade, eles já fazem isso, eles provocam esse tipo de tumulto, né, os próprios bandidos, eles geralmente andam em bando, mais de um, dois, três, vão pro local, aí um gera um tumulto e o outro aproveita pra fazer o furto. Como que eles agem, geralmente, delegado, até pra servir de alerta, o senhor falar, pra essas, né, vítimas, ou então, pras pessoas que vão em shows, que querem curtir, enfim, tomarem cuidado com o aparelho? Então, é engenharia social provocada pra eles, pra poder chamar a atenção das vítimas. Chama a atenção das vítimas, as vítimas são distraídas e, posteriormente, entram um dos elementos da associação e subtraem a parede de celular, onde é que ele seja, ou bolso, ou jaqueta, ou bolsa, eles estão subtraindo-se. Então, o mais importante é, caso queira realmente levar o aparelho de celular pro show, leva o aparelho de celular, mas está um aplicativo de reconhecimento facial em caso de uma posterior tentativa de ligar o aparelho, entendeu? Depois, se tivesse sido vítima da subtração, o primeiro passo, antes mesmo de registrar o boletim de ocorrência, é fazer uma comunicação às agências bancárias para que sejam suspensos os aplicativos bancários. Esse é o primordial, porque o objetivo não é só o aparelho. O objetivo, além do aparelho, é ter acesso aos dados pessoais, às contas bancárias da vítima para fazer PIX, para fazer transferências, para fazer até empréstimos, para a pessoa depois ter que se justificar por que é que tem que pagar aquele empréstimo. Delegado, quem foi vítima e quer saber se o celular está aqui na Central de Flagrantes de Goiânia, como que tem que proceder? Primeiro de tudo, registrar, fazer o registro do atendimento integrado e colocar no campo destinado ao número de e-mail do aparelho, o e-mail. Por quê? Colocando o e-mail e ligar aqui na Central, para falar, ó, o meu aparelho de celular tem esse número de e-mail, eu queria saber se ele foi recuperado, fica mais fácil para poder fornecer essa informação por telefone, ao invés da pessoa ter que se deslocar até a delegacia para poder vir fazer o reconhecimento do aparelho. E já teve muita gente que veio buscar, apareceram mais vítimas, ainda estão aparecendo a todo momento? Ainda estão aparecendo mais vítimas e a situação de já ter recuperado a própria Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, com o objetivo de chamar todo mundo da delegacia, conseguiu entrar em contato com a polícia, com as vítimas, para poder vir até a delegacia e receber na noite, na noite, até mesmo os aparelhos. A gente está com probleminha lá com o sinal da Nayara, mas acho que deu para a gente compreender, você que foi vítima, pode procurar a Central de Flagrantes ali na cidade de Jardim, ao lado, entre o IML e a Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos ali, naquela região, fica a Central de Flagrantes ao lado da DEIC, você vai registrar a ocorrência do desaparecimento, se o seu aparelho está entre os recuperados, você ali através de e-mail, entre de 100 e tudo mais, você pode recuperar o aparelho e fica aí. Os que foram presos pela polícia são os receptadores, as pessoas que ficaram com os aparelhos furtados, ou seja, os ladrões estão soltos, quem furtou o aparelho, na verdade, deve ter muito mais gente e muito mais aparelhos. Esses aí foram entregues para esses receptadores que estavam indo para São Paulo. A Polícia Militar conseguiu abordar eles no ônibus através de um dos celulares, tinha ali rastreador, e aí, através disso, o dono acionou a Polícia Militar e a Polícia Militar parou o ônibus ali e conseguiu recuperar esses aparelhos que estavam ali no bagageiro do ônibus. Agora, certamente, deve ter mais pessoas que foram vítimas e tudo mais. Então, fica aí, parabéns do trabalho da Polícia Militar. E lembrando, você que foi vítima, procure a delegacia para registrar a ocorrência. Obrigado, viu, Nayara? Obrigado. Obrigado.